Se virou o Pai Eterno, e pra Jesus Cristo, e pro Espírito Santo, a salva em palmas, a trindade santa, o nosso Deus de amor, assim como esses povos, ilumina o céu, entre os nossos olhos de alegria, que a nossa vida ilumine a sociedade, que as nossas ações de amor, de justiça e de paz, que ilumine a humanidade, o Brasil inteiro, bem bonito, com o coração agradecido, viva o Divino Pai Eterno, viva o Jesus Cristo, viva o Espírito Santo, Pascal de Palmas, 같은 corretos, friño, Deus é Pai, Ele nos ama, faz obras todas as coisas, Vai Eterno, paz novo meu coração, Vai Eterno, ilumina a minha vida com a luz de Cristo, Olha que beleza Olha que bonito Viva o Divino Pai Eterno Sobe ao céu a nossa prece Em forma de viva Viva Jesus Cristo Viva o Espírito Santo A igreja que eu vou dar o que vem Tudo foi Jesus Viva o Divino Pai Eterno Já cumpri minha promessa Obrigado Pai Eterno Já cumpri minha promessa Viva o Divino Pai Eterno Viva o Divino Pai Eterno Viva o Divino Pai Eterno Com a morte Viva o Divino Pai Eterno Viva o Divino Pai Eterno Até o longo que vem O povo voa Até o longo que vem Enche o longo que vem O povo voa E o Senhor voa O povo voa O Espírito Santo E o céu voa E o céu voa Acesse a louca No celular Acesse a louca As senhores Vamos ouvir a porta dos santuários Com o ímpio O povo voa O povo voa E o divino Pai Gatelo Viva 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 Música 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 Música